Olá a todos do canal de Dona Cãozinho, boa noite a todos, olha a fome dos cachorros que está aqui hoje, estão com muita fome, vou ter água para eles hoje, eu toquei, alma ali em cima, gente os cachorros estão com fome, é porque eles estão aqui de olho, porque tem um negocinho bom para eles aqui, por isso que eles estão de olho, olha o olho deles, acham que eles querem comer agora, não querem nada, não querem nem a pau, tem uma salsinha boa para eles aqui, raposinho, pretinho e a marronzinha e o grandão, o homem veio buscar a peixinha, mas não, gente, não veio mais não, não quis nada com a cachorra não, peraí, uma das cachorras que eu sinto falta aqui, gente, ela é marronzinha, a outra, eu amava tanto ela, viu, nossa, estão com fome, achei que estão paturando meu dedo, nossa, olha, gente, é, peraí, 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 grandão, espera, grandão, reparte, grandão, quer tomar o do raposinho, tem que repartir, rapaz, que desespero, que fome, gente, eu vou pedir pelo amor de Deus, no amor do Senhor Jesus, olha o desespero, esses cachorros, tudo com fome, olha a barriga do grandão, o grandão não anda com essa barriga assim, espada, gente, acabou a salsicha, só tem uma agora, infelizmente, gente, eu ganho pouco, né, eu tenho muitas despesas, né, tenho famílias, e, e, eu queria que vocês me ajudassem com o pix, gente, fizesse pix aí, porque, olha, acabou, só dar um pedacinho agora pra cada um, só um pedacinho, só um pedacinho, só um pedacinho, olha, morre minha mão, ele é um cachorro manso, um cachorro manso, que se fosse um cachorro, roubar, tinha tacado a mordida, violenta o meu dedo, mas são um cachorro manso, né, aí eu botei a ração pra eles aqui, eles iam comer, mas quando eles viram a salsicha comerem, não, então, assim, gente, eu peço no amor do Senhor Jesus, vocês, faz pix pra vô, gente, eu preciso, tô pedindo é pra mim, não, tô pedindo pros cachorros, entendeu, pros cachorros, eu preciso, eu preciso comprar, é, carne lá pra eles, que, aquele sachezinho de carne, caldo, entendeu, fazer sopa pra eles, fazer muita comida pra eles, mas eu preciso que você me ajuda com o pix, ó, tudo mais, mais ração pra eles, pra botar aqui mais tarde pra ele, ração, tá vendo, e aí eu vou colocar mais tarde pra eles, eles vão comer agora essa, ó, ó o barulho, é, então, eu preciso, gente, vocês faz pix aí, por favor, tá bom, ajuda aí, gente, eu tiro esse cachorro aí, ajuda outros aí, também, que eu passo direto nas ruas, também, que eu, que eu tô sempre parando, entendeu, pra dar ração, água pra eles, comprar aquelas marmitinhas pra poder dar água pra eles, ó, tá, gente, que tem alguma coisa, coitadinho, a imagem da câmera tá muito boa, não, gente, não tá muito boa, não, é, eu preciso, todos vocês me ajudem aí, tá bom, compartilha, comenta aí, tá bom, me segue, tá bom, se inscreve aí, tá bom, dá sua força aí de coração, o canal aí, aos cachorros, não é pra mim, não, tá bom, Deus abençoe a todos.